1, 2, 3, 2, 3... Amigo, vou aqui, escuta este meu desabafo Que a estampura da manhã, já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, bota no cavalo a frente pra ver se a coxinha Atravessou a dor e a filha, me dando uma de palminha Amanhecia, e tu chegava sem casa, com casa A tua mãe tá longe e se preparava, marcado, dá um pouco em casa Amigo, vou aqui, escuta este meu desabafo Que a estampura da manhã, já não importa o nosso bafo Que a estampura da manhã, já não importa o nosso bafo Que a estampura da manhã, já não importa o nosso bafo Que a estampura da manhã, já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, bota no cavalo a frente pra ver se a coxinha Atravessou a dor e a filha, me dando uma de palminha Amanhecia, e tu chegava sem casa, com casa Atravessou a dor e a filha, me dando uma de palminha E tu chegava sem casa, com casa 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 A voz da perna, a voz da perna, a voz da perna, o chão do chão, vai a linda uma madeira, a luz do lixo, se for a cor de cor de ódio.